Ainda sobre a importância de trabalhar em rede na região semiárida, ou seja, no bioma caatinga, nós temos a vantagem de esses diferentes grupos de pesquisa distribuídos em diferentes locais da região e que têm diferentes capacidades do ponto de vista de conhecimento, um grupo bem multidisciplinar, essa diversidade nos permite, de forma análoga, estudar a diversidade do que é a caatinga. Como o professor Jorge Tavares, em conversas, mencionou conosco, nós temos diferentes caatingas, não tem uma caatinga, nós temos diferentes semiáridos dentro da região semiárida, desde áreas com precipitações que vão de 300 a 400 milímetros até a área com mil milímetros, desde solos muito arenosos até solos bem profundos e argilosos, nós temos a vegetação da caatinga florestal em diferentes formações, algumas mais ralas, outras bem abundantes, nós temos o homem que explora isso e cria um mosaico de coberturas e uso da terra de áreas agrícolas, pastagens, etc. Então, seria, mais uma vez, muito difícil para um grupo ou poucos grupos de edifícios entenderem toda essa variabilidade e estudarem isso com o detalhe que é necessário. Então, uma rede multidisciplinar distribuída na região, ela pode compreender melhor essa diversidade, estudar e dar as respostas que as diferentes situações demandam. Isso não só no espaço distribuído entre a região, mas é importante também mencionar o seguinte, às vezes um mesmo local com a mesma situação física de solo, de vegetação e de pessoas, ela precisa de diferentes ações ao longo do tempo, porque a gente também tem uma variabilidade muito grande do clima ao longo do tempo. a gente varia a característica socioeconômica e outras pressões e cada população, cada local precisa ser capaz de se adaptar a essa variabilidade para poder ir conduzindo o desenvolvimento da forma mais sustentável possível. Então, isso coloca bem o grande desafio que a gente tem pela frente, que é gerar informações para contribuir para o desenvolvimento sustentável na região semiárida. A gente precisa trabalhar de forma muito intensa, gerando muita informação e ao longo de muito tempo, como a gente colocou. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.